Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós viemos passar o final de semana aqui em Nazaré e nós ficamos num resort que estava na minha wishlist há um tempo que chama Ohai. Então a gente veio comemorar o aniversário do maridão, fez 3.0 na sexta-feira, chegamos aqui na sexta-feira. Hoje é domingo e daqui a pouquinho a gente está indo embora. Mas eu não poderia ir embora sem mostrar para vocês a barraquinha que a gente ficou, um pouco do resort aqui também, porque é demais e vocês vão adorar. Eu sei que vocês adoram o tour, adoram ver os hotéis que a gente fica, então por isso que eu vou compartilhar um pouquinho do Ohai aqui com vocês. Nós adoramos a estadia, desde o atendimento até a nossa barraquinha aqui, a comida, tudo, foi tudo top. E eu já vou compartilhar um pouquinho mais com vocês, tá? Então, simbora! Bom, então o resort que a gente está se chama Ohai, como eu falei para vocês. Fica localizado aqui em Nazaré e é uma opção muito familiar, tá gente? Aqui você pode vir em casal, claro, descansar como a gente fez, aproveitar as barraquinhas, mas tem muita atração, muito brinquedo, muita atividade para crianças. Então você vai ver aqui muitas famílias, muitas mesmo, cheia de crianças brincando nas piscinas, brincando nas atividades, na área de recriação, na fanzone, enfim. É um espaço e um resort muito familiar. Então aqui tem alguns tipos de acomodação. Tem essa acomodação que é tipo a nossa, que é glamping de luxo, que eles chamam. Essa nossa aqui é para quatro pessoas, mas tem uma que é a mesma coisa, o mesmo estilo, só que são para seis pessoas. E tem outros dois tipos de acomodação, se eu não me engano, mas daí vocês entram no site, vocês dão uma olhadinha nas acomodações. Claro que varia muito o preço de uma acomodação para outra. E também tem a questão que você pode incluir na acomodação o café da manhã, o pequeno almoço, e também meia pensão ou pensão completa. E o que é meia pensão e pensão completa? Meia pensão é com uma refeição a mais, então se eu não me engano é pequeno almoço e jantar, e pensão completa é pequeno almoço, almoço e jantar. Então você pode fazer todas essas refeições no restaurante que eles têm aqui. A gente pegou o pequeno almoço incluso, então é top demais o pequeno almoço. Tem muita variedade, o espaço é muito gostoso, atendimento ótimo como sempre, tem que deixar o seu horário agendadinho. Mas assim, comida boa mesmo, então valeu muito a pena para a gente pegar essa opção com o pequeno almoço. Sem mais delongas, sem mais falar, porque o mangi está perdendo fôlego aqui. Já estou sem fôlego? Já estou sem fôlego. Eu vou mostrar para vocês então a nossa cabaninha, e eu espero que vocês gostem, tá? Começando aqui na área externa, nós temos uma mesinha com quatro lugares, e também temos duas cadeirinhas. Então no fim da tarde aqui é muito gostoso, porque pega um solzinho, mostra de frente aí, amor. O sol pega bem de frente aqui no pôr do sol no fim de tarde, então a gente fica aqui, a gente ficou tocando violão, o Vi ficou tomando uma espumante, ficou tomando água mesmo, porque é o que eu tenho para hoje. E é isso, então esse é o espaço externo. Como eu falei, é como se fosse uma barraca, um acampamento de luxo que tem conforto, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura aqui de fora. Aqui fecha como se fosse uma lona, uma barraca mesmo, então o zíper vai até lá em cima, a gente consegue prender nas laterais aqui, ó. E entrando aqui tem a cozinha, vamos lá. Esse é o espacinho da cozinha, então. Tem vários talheres, várias louças, tem aqui o micro-ondas, um fogãozinho de duas bocas que a gente usou também. Tem uma cafeteira que eles deixam, mas atenção, tragam cápsulas, porque não tem cápsula aqui, tá? Aqui, ó, algumas louças, xícaras, chávenas, como eles chamam aqui. Aqui também copos, panela, tem torradeira também. Aqui, mais louça, né? No caso, os pratinhos, o corredor de macarrão. Aqui nós temos uma parte muito importante, que é o frigobar, ó. Frigorífico. Frigorífico, exatamente. Mas a gente trouxe várias comidinhas de casa, então pra vocês economizarem, fica a dica, né? Se não quiserem gastar aí, tanto com o restaurante, comendo fora. Aqui tem só um espaço com o lixo. Aqui eu achei legal, que eles deixaram assim, ó, uma esponjinha com um detergente pequenininho. Bem aqui na pia. Eu achei bem cuidadoso. Tem o kitzinho que eu achei bem bonito aqui, de talheres. E desse lado aqui tem as louças, as louças, ó, talheres também, né? E aqui embaixo nós temos mais panelas e taças. Então, é bem completinho. Se quiserem trazer um vinho, um espumante, trazer umas comidinhas, podem trazer pra fazer refeição aqui. A gente já viu várias famílias fazendo refeição nas mesinhas de fora, né, amor? Então, o pessoal traz mesmo e aproveita mesmo. E outra coisa que aconteceu com a gente, que a gente tava cozinhando aqui, se não me engano foi na sexta-feira à noite, e sai o vapor e a fumaça do cozimento aqui, ferveu uma água, sai uma fumaça, e começou a ficar com muita fumaça aqui, e esse negócio aqui começou a apitar. E eu tava cozinhando aqui sozinha, e o Vítio tinha falado, vou ali fazer um xixi. Quando ele ouviu apitar, cortou o negócio no meio, vem correndo, o que que tá acontecendo? Veio desesperado. Mas, tipo assim, logo depois parou. Mas fica bem aqui em cima, então cuidado, na hora que vocês forem cozinhar por aqui, porque vai apitar esse negócio. Mas isso é bom, né? É um bom sinal que tem um... Tá funcionando, tá funcionando. O coração também tá ótimo. Então, continuando nesse espaço aqui, tem um segredinho, que é muito legal, achei bem diferente, a gente achou bem diferente. A gente só não aproveitou mais por causa das limitações da mamãe aqui. Mas, como eu falei, essa barraca é pra quatro pessoas, né? Então, tem uma cama de casal lá em cima. Eu vou pegar a câmera do Vi pra ele fazer a demonstração e mostrar lá em cima pra vocês, porque eu achei muito legal e vale a pena vocês verem, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui nós já temos uma explicação do que fazer e do que não fazer, né? Não pode ser a escada inclinada, tem que ser o ângulo de 75 graus. Vamos lá, demonstrador. Primeiro, você pega a escada que está aqui apoiada na lateral direita da barraca. Essa escada de madeira, eu acho que é de bambu, não, é de madeira, é muito bonita, inclusive. Tem os ganchinhos lá em cima que você engata aqui. Aqui não é um ângulo de 75 graus, não é. Não, não, não. É no gancho de cima. Vamos lá, demonstrador. Está meio ruim de mira esse demonstrador. Muito bem. Escada engatada, o ângulo correto. Ele vai subir aqui agora e vai mostrar lá em cima pra vocês. Então, está aqui a parte de cima com a cama de casal. Dá um oi, amor. Mas olha só que maneiro. Tem a cama, aqui dos lados tem as tomadas. Aqui está a loizinha. Olha que maneiro. Então, é um espaço bem aconchegante, é bem maneiro. Você fica deitado aqui e só dá pra ver a cabeça de alguém. Teoricamente, é seguro porque tem essas redinhas, elas são presas assim, então não tem como tirar. Aqui também você consegue fechar. Então, no caso de dog, de pet, mas sei lá, o pet pula aqui. Para dois seres humanos, adultos, aprovado. O resto é por sua conta em risco. O que que foi? O que que foi, Vaguinha? Ah, gente, é pet friendly, tá? Uma coisa que a gente não falou, mas é que é óbvio, o hotel aqui, o resort é pet friendly. Então, as meninas aproveitaram um montão. Elas só não podem ir na piscina e no restaurante do lado de dentro, mas no restaurante tem esplanada. Ok, demonstrador? Ok. Bom, vindo pra esse lado de cá, vem a câmera man. Nós temos um espelho aqui. dá pra fazer o look do dia. E aqui nós temos o banheiro, a casa de banho. Agora eu vou pegar a câmera pra mostrar pra vocês, que é bem pequenininho aqui, tá? Essa aqui é a casa de banho, então. Vieram algumas toalhinhas ali, um lixinho, um vaso, uma pia, um espelhão aqui, eu ali. tem secador de cabelo, sabonete aqui pra lavar as mãos, bem cheiroso, adorei o cheirinho desse sabonete. E um banheirinho, gente, olha que legal como é feito esse espaço aqui do box. E pensa no banhozinho gostoso que a gente tomou aqui, tá? Muito bom mesmo. Tem gel de banho lá, a água esquenta super rápido aqui, ó, nesse chuveirinho. É uma delícia, o banho foi top. E tem o Zéustor que eu não liguei aqui, porque vai dar barulho, né? É pequenininho, mas super gostoso, super nos atendeu, então top essa casa de banho aqui também, tá? Vindo aqui pra cá, então, nós temos mais uma cama, que é a cama que a gente dormiu. Muito gostosa, então, caminha aprovada. Temos de um lado um espaço pra organizar as roupas, as coisas aqui, que é igual o outro lado também. E eles deixam mais dois cobertorzinhos ali, se você quiser, tanto pra cama de cima, quanto pra cama de baixo. Tem um ar-condicionado que é muito bom, a gente deixou ligado no quentinho, ficou gostoso demais, enfim, top, ar-condicionado top. Uma das coisas que a gente gosta bastante é quando os lugares se preocupam com detalhes, assim, né? Então, imagina, os dois lados tem tomada, dos dois lados certinho, o abajur, tem até entrada pra carregador USB aqui, né? Então, entrada de rede. A decoração, gente, aqui também é muito top, muito linda, nos espaços compartilhados, é linda demais, de muito bom gosto. Então, assim, a gente total recomenda a experiência, muito bom, custo-benefício muito bom pra você vir conhecer, principalmente quando você tiver família, né? Depois que o Kai tiver aqui, eu acho que a gente vai ter que voltar com ele, porque aí a gente vai ter desculpa pra ir no parque aquático, que tem tobogã, a gente vai ter desculpa pra ir na tirolesa, né? Pra fazer essas coisas aí, que a gente não pega muito bem hoje fazer, só nós dois, entendeu? Então, quando a gente tiver o Kai por aqui, a gente vai ter a desculpa de fazer as coisas junto com ele, né? Indo no parquinho, nos brinquedinhos do parquinho. Vocês vão ver quanta coisa tem pra fazer aqui. Então, simbora, tour feito por aqui, vamos mostrar pra vocês um pouquinho do resort em si, né? Das atrações, das brincadeiras, dos parques e do que tem de bom por aqui. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Ó, gente, ali já tem a parte dos tobogãs que eu já vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, mas eu queria mostrar essa parte das quadras aqui, ó. Tem algumas informações de horários, os obrigatórios de calçado. Então aqui a gente tem uma quadra de vôlei. Todas as bolas que você quiser, você precisar para jogar aqui nas quadras, tem que pegar lá na recepção, tá? Então tem uma tirolesa ali, criançada brinca aqui, ó. Ali tem uma quadra de futebol também e padel, tem duas de padel e tá toda a vida lotada. A gente nem conseguiu brincar lá porque tem sempre alguém brincando lá de padel. É padel ou padel? Eu queria muito ir nessa tirolesa, mas infelizmente, por motivos óbvios, eu não posso ir. Área de recreio. Seis a doze anos, infelizmente não poderei ir na tirolesa. E aqui tem alguns insufláveis, olha só. Quanto. Quando eu era criança se eu visse isso daqui, gente, se eu tivesse isso aqui para brincar, meu Deus do céu. Aí tem algumas mesas aqui de jogos, tem alguns joguinhos aqui. Esse aqui também de arremessar argola. Tá decoradinho aqui, ó. Pompinhas. Ah, que flecha. Vamos brincar aqui agora um pouquinho. Aqui tem outro jogo, que eu não sei qual que é. E lá tem mini-golf. Vai lá, amor. É, dale. Passou meio longe, hein. É, gente, o negócio do ViaTi mesmo. O negócio do Via é computador mesmo, tá, gente? Vamos agora no arco e flecha. Vamos ver se o Via é melhor nesse. Eu acho muito difícil, mas... Gavião arqueiro, Gavião arqueiro. Eu tô até vendo, vai fazer assim... Uma de teste vai, uma de teste. Olha, olha, menino! Vamos lá. Vamos lá. Mostramos a área de recriação para vocês. Dei um pau no vi ali em vários joguinhos. Isso é o que tu... Ela vê um jogo diferente do que acontece. Ele só foi o melhor ali no arco e flecha, só. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho só a parte das piscinas aqui para vocês. Mas para não deixar as pessoas desconfortáveis, né? É, eu acho que não é legal. A gente não vai filmar muito não, só mostrar mais ou menos. Mostra de fora? É, deixa eu mostrar de fora aqui. Espero que vocês vejam mais ou menos como é que é. Tem mais imagens aí também no site deles. Tem fotos da piscina aquecida e tudo mais. Tem um tabuágua maravilhoso aqui, ó. Aquele balde lá em cima, ele cai. Vou ver se eu consigo filmar para vocês. Ai, que demais. Tinha uns parques aquáticos que eu ia quando era pequena que tinha esse balde aí. Ah, as crianças ficam loucas, né? Então aqui, bem do ladinho do tabuágua ali, infantil, fica a piscina aquecida infantil. Está bem cheia já, como vocês podem ver. E tem uma piscina grandona lá dentro, que é aquecida também. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do lado de fora para vocês, ó. Mas vocês dão mais uma olhadinha aí no site. É bem gostosa também. Tem um espaço externo aqui para o pessoal ficar. E aos finais de semana tem um barzinho que fica aberto aqui, ó. Um barzinho. Agora ele está fechado, não sei se ele vai abrir hoje. Ontem ele estava aberto. Que vende alguns drinks, alguns cafés, bem aqui. E logo aqui em seguida nós temos a parte do restaurante, que é onde a gente toma o café da manhã. Aqui em cima tem uma parte de café e drinks também. E aqui tem o ginásio, ó. Academia. Vamos ver se tem alguém malhando lá para eu mostrar para vocês um pouquinho. Esse é o ginásio aqui, então. Como o dia está maravilhoso, né? Pleno domingo, quem é que vai ficar aqui no ginásio? Só doido, eu acho. Ó, mas tem bastante peso. Tem espelho em tudo. Mamãe está lá, ó. Mamãe cai. Esteiras. Dois equipamentos fora de serviço. Um radinho que não está funcionando ali. É, faz tempo que a gente não entra num desse aqui, né amor? Olha, que saudade, né? Banheiros. E é isso. Esse aqui é o espaço do ginásio para vocês. Agora vamos aqui mostrar o espaço infantil. Mais um espaço infantil. Vocês podem perceber que tem muito espaço infantil aqui. É realmente para a criançada. Olha, cai, se prepare. Um dia você assistirá esse vídeo. Mamãe e papai brincarão muito. Usarão muito você para brincar nos parquinhos alheios da vida. Mas olha que maravilhoso. Não, só o estilo, o design do... Olha ali os coqueiros. Você lembra Madagascar, né? Muito bonito. Eu sou o maior assoviador do reino. Vai. Muito bom. Olha, tem a ponte que cai aqui. Muito da hora. E também tem esse balanço ali, ó. Que eu fiquei entalada. Mas que ele aguenta o nosso peso, né amor? Esse baloiço aqui, ó. Vai lá amor. Faz a demonstração. Eu vou ficar entalada de novo. O Viva vai fazer a demonstração. Não façam isso em casa, crianças. Bem seguro, ó. É, olha só a imagem que a gente tem. Vamos agora até a Oca do Índio. Ah, bora. Ó, tem até uma abelhinha aqui, ó. Isso é uma joaninha, amor, não é uma abelhinha. Fabricación artesanal de tipis. Tipi o Wakan. Entra aí, índiozão. Pô, é maneiro isso aqui. Olha, que bonito. É super grande. Vamos fazer uma fogueira aqui. Vamos fazer uma fogueira aqui. Vamos fazer um ritual. Vamos fazer um ritual. Ayahuasca. Ó, aqui já tem um espaço externo da piscina também. Mais uma piscina infantil. Gente, nessa parte aqui de onde as crianças ficam brincando, de parquinho, de areia, não pode dog, tá? Então, essa é uma observação para não fazerem xixi e cocô. De seis a doze anos para brincar nesse brinquedinho aqui também. Eu já não poderia novamente, mas tudo bem. Estaria acompanhando o meu filho. Temos umas fontezinhas dessa aqui espalhadas por alguns lugares do resort. E aqui é um espaço com vários bangalôs diferentes. Vários mesmo. Inclusive, tem até um espaço lá para motorhome, né amor? Que a gente viu, que a gente achou bem legal. Então, a gente vai dar mais uma volta aqui e vai mostrando para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Acho que é isso então. Esse foi o vídeo de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho nosso dia aqui no Ohio junto com a gente. Tomamos banho de piscina, brincamos ali na área de recriação. Foi muito gostoso. O dia está incrível. Está bem quentinho. Está uma delícia mesmo. Não tem vento. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe aquele like. Deixe aqui um comentário para eu saber também. Considere se inscrever no canal. Sempre trago muito conteúdo aqui com qualidade e com responsabilidade para vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.